E aí, rapaziada, vouzinho aqui na AMA, de combate aí, prestigiando o aeroclube da rapaziada. Tá meio vazio já, mas o pessoal falou aí, galera. Fazer um vouzinho aqui pra tentar, né? Vamo que vamo, vamo que vamo. Aqui está. Vamo que vamo. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.